Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, e é nóis! E aí seus loucos, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo pela ordem? Família, vídeo rápido, tá ligado? Só quero falar algumas novidades pra vocês, que tá acontecendo aqui, certo? Como vocês viram no título do vídeo, mano, a minha moto pode ser sua, tá ligado? É, eu tô fazendo a rifa de novo, eu já fiz uma vez, e o cara preferiu o dinheiro do que a moto, certo? E eu vou tá metendo marcha na rifa de novo, vou mostrar a moto pra vocês, tá ligado? Como que a moto tá, e mano, vale a pena, agora que a moto tá terminada de montar, mano, o bagulho tá chave Por que que eu tô fazendo essa rifa, família? Porque, mano, se eu for vender, mano, eu não vou conseguir o dinheiro que eu paguei nela, tá ligado? Quem sabe, mano, montadinha, mano, é mó bica pra montar, tá ligado? Então, por isso que eu vou rifar ela, pra mim dar um passo maior, aumentar a cilindrada, e deixar alguém feliz, né, mano? Vou fazer alguém feliz por apenas 10 reais, mano, dá atenção Olha como que tá a moto aí, mano, vocês conhecem essa moto, tá ligado? Nem tô andando mais pra moto, a moto tá limpinha, mano Os adesivos dá 25 anos, edição limitada, tudo certinho A moto vai do jeito que tá aqui, família A moto vai do jeito que tá, ó Vai com os punhos Retrovisorzão A única coisa que eu vou tirar A única coisa Acho que ela vai passar A única coisa que eu vou tirar é isso aqui, ó Porque o baú eu uso pra trampar, tá ligado? Então o baú não tem como eu dar pra vocês De restante vai tudo, mano Ó As tampas cromadas Pé de galinha Frente a disco Kit da Titan Quem quiser participar da rifa Tô deixando o WhatsApp da rifa aqui embaixo Dá atenção Eu comecei a rifa faz dois dias, tá ligado? Tô com o WhatsApp da rifa aqui, ó Se liga Mano Muita gente já chamou, tá ligado? Bastante gente já chamou, graças a Deus E vai ser mais ou menos o seguinte, família Quem quiser participar Chama no WhatsApp aqui da rifa Aqui embaixo Um número tá R$10 Seis números tá R$50 E treze números tá R$100 Então se você comprar R$100 Aí você vai tá ganhando três números de graça Pela minha conta, certo? É, mano Encosta Eu vou levar a moto junto com os youtubers parceiro meu, certo? Vamos fazer aquela resenha quando sair E são mil números, família Primeiro lugar Vai levar essa moto aqui Tá ligado? Segundo lugar Vai ganhar um iPhone Esse aqui que eu tô gravando pra vocês Certo? Então, mano Você pode ganhar ou a moto ou um iPhone Você pode ganhar até os dois Se você comprar dois números, tá ligado? Por R$10 Você pode parcelar no cartão Pode fazer transferência Fazer boleto Certo? Mano Encosta aí Que, mano Sem maldade Essa moto tá chave Pra quem já vê ela pessoalmente, mano Dá pra ver até nos vídeos, mano Eu comecei a rifa Já tô até com vergonha, mano Certo? É nóis, família Ficar com Deus aí E é nóis Tamo junto, mano Quem quiser comprar Só vem aqui na descrição O que tiver que ser Será meu Tá escrito Nas estrelas Vai Reclamar por Deus Imagina a nóis de áudio Ou de ciclo